Olá, boa tarde pra você. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 24 graus e a umidade relativa do ar está em 47%. O céu está nublado e a previsão para esta tarde é de pancadas de chuva. Um alívio para os brasileiros que enfrentaram muito calor e baixa umidade nos últimos dias. O Brasil voltou a crescer em junho. Uma pesquisa do Banco Central revela que o PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu 3,29% neste mês na comparação com maio. Os dados fazem parte do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é formado com base em indicadores das pesquisas que medem o desempenho do comércio, da indústria, do setor de serviços e da agropecuária. Um dinheiro extra e que faz a diferença na vida de muitos trabalhadores é o abono salarial. Vamos saber mais sobre quem tem direito e como o benefício é pago em um novo episódio da nova série de reportagens sobre os direitos dos trabalhadores. Eu quero que vocês se juntem e façam um mutirão para a gente fazer uma boa faxina. Limpando divisória, mesa, pé de cadeira, entendeu? E porta, ok? Ambiente limpo, trabalho bem feito. Luciene é a responsável por orientar cerca de 30 profissionais sobre a limpeza em uma empresa pública. Por receber menos de dois salários mínimos por mês, ela tem direito ao abono salarial do PIS, um dinheiro que sempre vem em boa hora. Luciene eu paguei dívida, uma dívida que eu tinha e queria sair dela e fui lá e paguei. Mas eles compram uma coisa até para mim ou para os meus filhos que a gente queria e não podia entrar no orçamento. E quando ele vem a gente já procura usar ele, entendeu? Por exemplo, um som, um fogão, alguma coisa. Sempre ele vem. Tem direito ao abono salarial quem tem carteira assinada, está cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhou no mínimo 30 dias no ano base do cálculo e recebeu em média até dois salários mínimos por mês. Os dados do trabalhador também devem estar atualizados na Relação Anual de Informações Sociais. A RAIS, um documento que é de responsabilidade da empresa. Quem está na iniciativa privada é cadastrado no PIS e recebe o abono salarial pela Caixa Econômica Federal. Já o servidor público tem o PASEP e recebe pelo Banco do Brasil. O valor do abono vai de R$ 80 a R$ 954. O cálculo é feito de acordo com o número de meses trabalhados. Pouco mais de 24 milhões e meio de trabalhadores têm direito a R$ 18 bilhões de abono salarial relativo a 2017. Os pagamentos começaram a ser feitos em julho deste ano e vão até junho do ano que vem. E atenção, quem não sacou o abono de 2016 tem mais uma chance. Esses trabalhadores terão nova chance para poder resgatar esse valor, que pode chegar até o valor de um salário mínimo, R$ 954. Nós temos aí aproximadamente 1,9 milhões de trabalhadores, o que representa 1,4 bilhões de reais em recursos disponíveis para esses trabalhadores poderem fazer o saque até o final de dezembro. O trabalhador deve ficar atento se o dinheiro foi depositado automaticamente. Caso contrário, pode sacar o PIS nas casas lotéricas ou na Caixa Econômica. Já servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Se você for pensar num trabalhador que ganha salário mínimo e recebe mais um abono, na realidade ele estaria recebendo aí um 14º salário. Então, de alguma forma, com certeza é um reforço na renda desse trabalhador. E o trabalhador pode aproveitar o recurso para colocar a vida em dia ou fazer uma compra. Sempre quando eles estão devendo, estão pagando juros, estão comprometendo renda futura. Então, a recomendação é pagar essas dívidas, porque senão ele vai comprometer a renda futura. Então, não é muito melhor. Agora, aqueles que têm o dinheiro na mão acham que têm que consumir. O comportamento adequado é ter um planejamento financeiro. As pessoas sentem dificuldade porque elas são compulsivas para consumir. Elas não conseguem ver. Se elas não fazem um planejamento financeiro, elas não sabem se pode utilizar aquele recurso. O abono salarial de 2017, a Luciene já recebeu. Agora não vê a hora de chegar o ano que vem. A pessoa já passa o ano, então a gente trabalhando, certo? Que tem o seu salário, tem o seu 13º, mais um bônus desse, quem é que não quer? A pessoa vai trabalhar com mais vontade, né? E vai ficar torcendo, pensando, passar logo para ver o outro. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR.